Vem Ficar Comigo Se a gente se ama, então por que brigar assim? Nosso amor é lindo, não pode chegar ao fim Para de bobagem, deixa de besteira, eu não quero te perder Juro é verdade, não é brincadeira, eu amo você Vai, toque maior! Para de bobagem, deixa de besteira, eu não quero te perder Juro é verdade, não é brincadeira, eu amo você Vem meu amor, alegra meu coração Me abraça e me beija, minha doce tentação Vem meu amor, alegra meu coração Me abraça e me beija, minha doce tentação Vem ficar comigo, eu preciso de você Se a gente se ama, então por que brigar assim? Nosso amor é lindo, não pode chegar ao fim Para de bobagem, deixa de besteira, eu não quero te perder Juro é verdade, não é brincadeira, eu amo você Fala família, toque maior! Para de bobagem, deixa de besteira, eu não quero te perder Juro é verdade, não é brincadeira, eu amo você Para de bobagem, deixa de besteira, eu não quero te perder Juro é verdade, não é brincadeira, eu amo você Para de bobagem, deixa de besteira, eu não quero te perder Juro é verdade, não é brincadeira, eu amo você Para de bobagem, deixa de besteira, eu não quero te perder Juro é verdade, não é brincadeira, eu amo você Para de bobagem, deixa de besteira, eu não quero te perder